Música 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 Obrigado! É que é isso, o que é isso? E aí, você não pode ver, você não pode ver. Ele está no ver, ele está no ver, ele está no ver. E aí, você não pode ver, ele está no ver. Ele está no ver, ele está no ver. Ele está no ver, ele está no ver.